O Cravo Baixa o berço, o barco, o barão na corda, bamba, muamba O banquete do mendigo, a ruiva, rumba, ruiva, rumba A trama chama o drama, a desgraça da família, o karma, a ilha A trombeta do artanjo, o apocalipse, não é o fim do mundo O rock, o rádio, a cama, o rock, a cama, o rock O sacramento extremo, o mal de sete pecados, os sete lados No canto do vigário, terceiro páreo, um trato com o demo, 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 demo A fome, a força, o fio, a falência do cinema, o poder, a pena O cheiro da morena vira o baú, as estrelas do passado, a passo, o furo, o forte, o fado Canto secreto, o cego, cantava na viola, o sequestro, o cestro O bolero, o nave, o tralo, o terceiro mundo No fundo, o quer é reco, reco, a porta, o pau, o trevo O fogo, o jogo, o giro, o rastro do vampiro O traço, o tiro, o programa de auditório O circo, a sangue, o sal, não fica sem troco, 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 troco O cravo, a crise, o crime, a desgraça da família O luxo, o luxo, a luz do dia dos loucos O peixe, a porta, o pau, não fica sem troco, 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 troco A fome, o fogo, o fio, o banquete do mendigo, a muambo, mambo Nas barbas da polícia, a marca, a mãe, o mal Não fica sem troco, 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 troco guitar solo 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 guitar solo